Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, agora vamos assistir os resumos dos capítulos da novela A Desamada, da semana de 12 a 16 de setembro de 2022. Novela A Desamada, capítulo de segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Isabela procura Fernanda e diz que já entendeu que foi muito grosseira com ela e garante que não quer que elas sejam inimigas. Fernanda jura para Letícia que está disposta a defender Rafael até do próprio pai, atitude que agrada Letícia e a parabeniza. Octávio descobre que Isabela fez as pazes com Fernanda, para tê-la por perto e assim poder conhecer seu ponto fraco. Fernanda confessa a Rafael que Letícia a procurou. Miriam e Luiz se reconciliam. Fernanda pede que Rafael se reconcilie com o pai, mas ele se recusa, pois está muito magoado com o que fez com ele. Rafael, concorda em ficar na fazenda em troca de Fernanda e Joana concordarem e se tornarem suas parceiras. Fernanda garante a Rafael que César está arrependido do que fez e também já pagou pelo erro na cadeia. No entanto, ele não está muito convencido, pois há algo em César que ele não gosta. Joana aceita ser parceira de Rafael e Letícia encontra Júlia em seu quarto. Novela A Desamada, capítulo de terça-feira, 13 de setembro de 2022. César chega para conversar com Fernanda, mas Rafael se recusa a deixá-los falar sozinhos. Então, para surpresa de todos, ele conta que decidiu desistir. Fernanda diz a César que ele não deveria ter feito isso, mas ele diz a ela que tem muitas diferenças com Rafael e que foi melhor, embora eles continuem com seus planos. Isabela está profundamente deprimida pelo desprezo de Rafael. Ela conta a Roberto que estava prestes a pegar a arma do pai e se matar, pois sente que ninguém a ama. Rafael quer levar seu gado, mas Octávio chega e o proíbe. Rafael não está disposto a ser chantageado, então diz a ele que Fernanda não é caprichosa e vai seguir em frente sozinha. Júlia fica muito animada ao saber que o rancho Newdown vai crescer e ficar lindo, mas neste momento Rafael aparece para contar a Fernanda que brigou com o pai dele e devolveu tudo que ele havia dado a ela, já que não a suportava, humilhando-o. Novela A Desamada, capítulo de quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Fernanda pede que Rafael se aproxime do pai e mostre que ele tem sanidade. Rafael agradece a namorada pelo bom coração. Germain descobre que Angela está apaixonada por Roberto. Octávio e Martina têm um confronto. Octávio confronta Letícia ao ver que Rafael levou seus pertences. Então ela garante que não é trabalhadora para receber ordens. Angela confirma a Germain que está apaixonada por Roberto, por isso espera que Isabela o valorize. Maria encontra Piero com Candela e acredita que ele já mudou. Rafael reclama com Octávio por bloquear seu trabalho e garante que é a única coisa que vai fazer com que ele se decepcione com ele. Octávio reitera que não pede permissão, muito menos desculpas. Roberto vem trabalhar com Isidoro. Rafael, na companhia dos entes queridos de Fernanda, pede a mão dela e lhe entrega o anel de noivado que pertenceu a avó e a mãe. Rafael fica com ciúmes ao ver César pegar Fernanda pela mão. Gente, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e aperte o valeu para o canal crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela A Desalmada, responda aí nos comentários com a palavra Gostei, obrigado. Novela A Desalmada, capítulo de quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Rafael está disposto a se casar com Fernanda na igreja, mas ela garante que sonhe uma cerimônia civil, pois é uma despesa muito pesada. Roberto salva a vida de Isidoro e Rafael vai pedir a César que se afaste de Fernanda. Fernanda pede mais cuidado a César, pois Rafael é muito ciumento e diz que teme que ele revele seu plano antes que ela tenha provas contra Octávio. Roberto compartilha com Isabela o que Rafael pensa dela. Fernanda pede a Rafael que convide a mãe que este seja seu presente de casamento. Octávio descobre que Rafael está na fazenda e o expulsa, mas antes de sair, Rafael garante que sente falta dele. Fernanda impede Rafael de ver seu vestido de noiva porque dá azar e lembra que uma noite antes de se casar, Santiago a viu e tudo foi uma desgraça. Isabela descobre que Rafael vai se casar com Fernanda e Carmelo dá um pedaço de terra a Roberto. Novela A Desamada, capítulo de sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Fernanda decide rejeitar os presentes que Isabela trouxe para Rafael e garante que aqueles presentes eram para eles, não para o novo casamento. Fernanda decide convidar Isabela para seu casamento e Octávio diz a Carmelo que lhe deve aceitar como presente o dinheiro que lhe deu de presente. Rafael confronta Fernanda ao descobrir que ela é viúva e ela garante que tem seus motivos para manter esse segredo. Joana, vendo o que está acontecendo com seus amigos, confessa toda a verdade para Rafael. Roberto surpreende Isabela com um presente. Fernanda pede perdão a Rafael por ser difícil para ela falar sobre o que aconteceu com o ex-marido. Ele reteira que não vai tocar no assunto novamente. Octávio ameaça Letícia se ela for ao casamento de Rafael e Fernanda, para que ela não caia na chantagem dele. Roberto é. Isabela tem uma noite muito romântica. Octávio ainda não acredita que Fernanda tenha notado Rafael. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o valeu para o canal crescer cada vez mais, e saber tudo o que vai acontecer nos capítulos da novela A Desalmada em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui. Apoio.